Olá pessoal, bem-vindos a mais um Game Journey Dead Space aqui no Fenix Down. Bom, se vocês estão se lembrados, da última vez a gente acionou um botãozinho de energia para a nave e ele está mandando a gente ir lá atrás de novo, mas como a gente vê aqui no terceiro andar e ele acionou um, eu acho que se a gente for vir aqui no primeiro andar a gente vai conseguir acionar outro. Essa aqui é a ideia. Vamos então para o primeiro andar. Tá, revisou, são biorecombina... Eles pegam o tecido mordo, absorvem, ou seja, zumbis. Zumbis. Um tio parece ser o teu... Ah, é o morcegão. Outros parecem ser infectados. Sim, aquela coisa nojenta. É um relatório que é um... Trocador. Ou seja, tá tudo fudido, né? É, tá. É, basicamente ela falando que eles são zumbis e tem os zumbis que infectam os outros zumbis. Tem os zumbis que... Que fodem as outras pessoas. Não, eles são todos que fodem as pessoas. E tem os zumbis que... Ficam colocando merda na parede pra criar um ambiente pra eles. Olha, assim... Pelo que o pessoal me falou do moceguinho, não é legal deixar esses cadáveres por aqui. Ah! Seu filho da puta! Tá, tá. Tá. Ele tá mandando voltar até agora, velho. Vai se fudir. Por aqui... Aqui tem... Tem vácuo também, claro. Por que não? Tá. Ah, não. Não tem vácuo aqui. Ah, que bom. Que bom que não tem vácuo aqui. Tá. Então eu pego isso. Vou pegar itens. Hã? Alguém falou alguma coisa? Ou é uma impressão minha? Bom. Então vamos, né, recuperar a saúde. E eu acho que eu não tenho nodes aqui, né? Então nem adianta eu tentar vir aqui pra querer... Ah, não adianta. Então vamos pro vácuo de novo. Na esperança de que não apareça nenhum filho da puta. Pode aparecer por aqui? Olhar pra trás? Não? Ok. Tá. Então vamos por aqui. Aqui com certeza tem o filho da puta. Porra! Aqui ainda tá... Ah, tá. Pensei que aqui também ia estar com vácuo, mas não, não. Ok. Administração da mineração. É mesmo, velho? Tem uma vozinha aqui ficando... Agora perguntei. Isso é da minha cabeça? Larga ele! Pronto. Agora que eu tive essa atenção... Você... Tchau! Tchau! Tá. É... Vamos ter você. Vamos abrir. Tum! Toma essa! Vamos recarregar de novo. E quando a gente abrir... A gente vai... Atirar nos dois ao mesmo tempo. Não deu nos dois ao mesmo tempo. Porra, velho! Você não morreu? Foi muita munição só pra dois carinha, velho. Tá. Ok. Ainda, sei lá, preciso de uma enciclopédia pra ver... O que cada um desses faz. Porque... Eu já vi esse cara carregando... Alguém... Outra hora. Eu lembro que não era legal. Mas o mais importante é isso, velho. Eu não tenho munição pra cá. Velho. Assim, eu não acho que é seguro eu tentar pesar aqui. Mas, né? Ok, ok. Vocês vão estar mortos... Não, não vão estar mortos. Corta a perna, velho. Tá. Vamos cortar o braço? Muito bom. Tá, mas eu sei que tem outro. Você. Você é o outro, né? Eu consigo? Não, eu não consigo. Eu tinha que ter algum... Uma coisa pra empurrar, né? Vai! Será que eu consigo fazer você vir até... Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui, ó. Vem aqui? Não, aqui, ó. Ele não veio. Você sabe o que é isso, então, né? Mas por que o outro caiu e você não cai, então? Não! Não era pra eu cair, maldição! Vamos abrir. Você. Tá. Não! Por que eu não quis... Tá. Por que eu não quis atirar? Eu não sei por que eu não quis atirar. Não, opa. Vem cá, vem cá. Não. Bravo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá. Caraca, ele dança, velho. Ele sabe o que ele tá fazendo. Não sou zumbis burros, não. Tá. Mas como é que eu fiz o outro, então, pular aqui antes? Eu não sei. O cara é cuidadoso, olha só. Ele dá a volta certinho, olha. Eu não sei. Bom, provavelmente, pelo jeito, deve ter sido algum bug do jogo que eles desviam disso. Então, não é pra eles saberem pular ali e tudo bem. Caraca, velho. Esse meteoro que caiu aqui fudeu geral, hein? Tá. Ah, sim. Eu tenho essa porta que não dá pra ir. Eu tenho um milhão de campos de forças. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi, mas eu não vi. Eu não sei o que é pior. Tá. Ahn. Tá, vamos recuperar, né, o health. Cara, eu tô sem health e sem munição e, sabe, sem esperança daqui a pouco. Ok, antes de ir pra lá e dar mais merda, vamos voltar aqui atrás, porque aqui tem essa portinha que eu não fui. Vai ver que é uma porta da esperança que vai acabar com todos os meus problemas. Não. Não é. Ok. Mas aqui tem um... Uma munição linear. Ok. Bom. Melhor do que nada, né? Tá bom, tá bom. Não tem mais nada aqui, então vamos andando. Tá. Seguinte. Eu acho que eu tenho que... Tá, esse aqui tá fechado. Tá. Vamos lá usar o nodo. Eu tinha um nodo, olha. A chave que eu não tinha, mas eu tinha um nodo. Que eu não tenho mais. E agora vamos ver o que eu tenho aqui. Tá, uma coisinha aí pra vender. Aqui eu não recuperei um nodo ainda, mas... Cara, no momento agora, se antes eu tinha munição demais, agora eu tenho munição de menos. Então, sabe, valeu a pena. E, e... Pra você, o que que é? Munição. Kit médico. Tá certo. Ok. Tá certo. Tá bom, tá bom. Pegamos tudo aqui. Vamos nessa. Tá. Como? Pelo jogo inteiro. Eu não, 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 não tô muito feliz e confiante nisso. Eu ouço barulhos, como sempre. Eu sei que você tá por aqui. Eu sei que você tá... Ah, você ali, ó. Ah, você ali. Ah, garoto. Tá. Um pouquinho mais pro lado, então. Sim. Tá bom. Então eu vou ter que vir até aqui. Ah. Pra fazer... Ah, é, criancinha, ó. Papapapapapa. Você morreu? Olha, você deixou o item, então você morreu. Tá. Ah, tá. Então, então já deu. Eu tô cheio de item. Tô cheio de item, né? Kit médico. Olha, como esse que... É o médio? Eu vou fazer assim. Eu vou soltar ele. Pra gente pegar o pequeno. Cadê o pequeno? A gente... Ah, mas eu não tenho nada pra usar. Tá bom. Então eu fiz bobeira. Cadê o médio? Cadê? Ah, eu usei? Bom, eu tenho um grande, então... Whatever. Isso aqui que é importante, né? Que é legal usar. Tá. Olha. Eu vou ativar isso aqui e vai acontecer a merda de novo. Então vamos ver se... Pra onde a gente vai ter que correr. Respira fundo. E vamos ativar. Cadê? Cadê? Olha ali, ó. E vamos lá. Ah, não, 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 não. Ah, é o morceguinho. Não, 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 não. Para, 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 para. Seu filho da puta, velho. Acho que ele morreu. Por que você foi pra aí, velho? Ah, esqueci que o filho da puta, ele vai pela ventilação, velho. Não, velho, eu não fiz nada. Você viu, eu não fiz nada, eu não fiz nada, velho, eu não fiz nada. Então, agora que eu sei disso, corre. Não, 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 morre, morre, morre. Você não vai fazer nada. Ufa. Tá, menos mal que eu poupei trabalho, né? Quem disse que morte é sempre negativa, né? Opa, opa. O quê? Cadê? Eu ouvi barulho. Eu ouvi. Vai ficar... Vai ficar por isso mesmo? Não vai me falar onde é que tá? A merda? Não, não vai me falar onde tá a merda. Tá. Tá. Bom, enfim. Já que não vai falar, eu vou embora também, tá? Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ok, mais um. Tô no vácuo. Antes no vácuo não apareceu ninguém aqui. Então eu acho que vai aparecer agora, né? Ou não vai aparecer ninguém? Olha que bonito, velho. Que bonito. Não aparece ninguém. Eu adoro quando não aparece ninguém. É divertido. Bom, como a gente que manda essa porra, né? E não o jogo, nós habilitamos os dois últimos botão primeiro. Enfim, agora só tem mais um botão pra habilitar, né? Pra redirecionar a energia pro lugar certo. Que era onde ele tava mandando a gente ir desde o começo. Que a gente ignorou ele. E agora vai ter filho da puta. Quer ver, ó? Cadê? 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 Vem! Eu sei que vocês são por aí. Ou vocês não estão por aí. Por quê, né? Bom, então vamos para... O último. Segundo artigo e tal, o direito do marido declara o capitão dos... Tá impróprio. Olha. Aí que tá. Sempre tem um filho da puta que fode de tudo. E é sempre o cara que fala, não. Isso não tem nada. É tranquilo. Vão mexer aí com o demônio. Agora, outras coisas, né? Por que tem um... Um... Um registro de vídeo disso, velho? Por quê? Sabe? Por quê? Não, foi um acidente. Eu tive que parar ele. Arrestar o doitor. Ou seja, um vai matando o outro, aí eles vão prendendo o cara que matou o outro. Eu não entendi o que ele falou. Cara, acho que agora voltou para a putaria. Deu uma piscadinha de luz ali que eu já pensei... Hum... Hum... Tá. Mas vamos lá, né? Vamos acreditando na força. Na força! Na força! Acreditando na força! Como sempre tem alguma coisa cheia na vitória, né? Traje nível 3! Tá, tá, tá. Calma, calma. Tá, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. É... NG de plasma... NG... Munição linear... Soltar... A gente pega o diagrama... E vamos procurar uma loja, né, cara? Porque... Né? É melhor do que sair despreparado. Eitação linear... Tá, tá, tá. É, é, é... Ñê! 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 Tragem de nível 3, vamos comprar, porque né, eu tô morrendo, morrendo, eu preciso de mais slots, entra, vamos ver como é que ele vai sair agora, aquela coisa né, é cada vez mais placas de metal grudada nele, no final ele vai virar homem de ferro, ok, ok, tá, eu aceito, eu aceito isso, ok, então agora vamos ver o que jogo a gente realmente queria que a gente fosse pra cá, vamos ver o que tem lá embaixo, no inferno. Esse vídeo acabou por aqui, então se você curtiu, dê um joinha e adicione aos favoritos se você quiser ajudar na divulgação, conheça um pouco mais do nosso trabalho em www.fenixdao.com.br, siga nosso twitter e facebook e se inscreva para mais vídeos, até o próximo. E aí